Você Você Sereia tropical Vestida de areia e sal Faz brilhar Reflete o mar azul No teu corpo quase nu Tô swing da cor Dançando nas ondas O teu mel, teu sabor Dá água na boca É Abusado o verão Calor no coração O fogo do teu beijo Traz alucinação Musa do verão Atentificação 40 graus de sonho De desejo e paixão Musa do verão Tem a musa do verão Seu olhar Gotas de cristal Que ilumina o litoral Só você E a estrela do mar Baby, como é bom te amar O swing da cor Dançando nas ondas O teu mel, teu sabor Dá água na boca É É A musa do verão Calor no coração O fogo do teu beijo Traz alucinação Musa do verão Ardente tentação 40 graus de sonho De desejo e paixão Musa do verão Vem Vem a musa do verão Vem dançar pra mim Estrela do mar Vem dançar pra mim Como é bom te amar Vem dançar pra mim Estrela do mar Vem dançar pra mim Como é bom te amar É A musa do verão Calor no coração O fogo do teu beijo Traz alucinação Musa do verão Ardente tentação 40 graus de sonho De desejo e paixão Musa do verão Você é A musa do verão Calor no coração O fogo do teu beijo Traz alucinação Musa do verão Ardente tentação 40 graus de sonho De desejo e paixão Musa do verão